Como citar o mesmo autor duas vezes? Como citar o mesmo autor em parágrafos seguidos? Eu tenho recebido muito essas questões e eu vou usar esse vídeo para explicar exatamente sobre isso. Então acompanhe comigo o vídeo até o final e seja muito bem-vindo. Se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Já são mais de 80 vídeos de metodologia científica. Meu nome é Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, então eu peguei esse texto hipotético e nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ter este autor aqui. Então o trabalho, então você chamou o autor pela primeira vez, desenvolvido, biriribororó. Aqui nós chamamos o mesmo autor. Então ele está citado aqui, ele está citado aqui. O que eu posso fazer para diferenciar um pouco? Eu vou colocar op cit, que significa opus citatium, que vem do latim obra citada. Então Meira, este autor, obra citada. E aí nós temos uma discussão. Essa discussão é o seguinte. Algumas pessoas vão dizer que se escreve desta forma, com o O e o C maiúsculo. Outras pessoas vão dizer que o C é minúsculo. Outras pessoas vão dizer que o O é minúsculo e que o C é maiúsculo. Assim, assim, tá? Bom, eu não sou da área de língua portuguesa, eu sigo essas normas. Então essas normas pela ABNT, então eu estou aqui direto da ABNT, então opus citatium, que é a obra citada. E a ABNT, ela coloca tanto O como o C em minúsculo. Tudo bem? Então aqui eles colocam, inclusive, exemplos. Então, opus citatium aqui, o ponto depois do OP e o ponto de abreviação depois do C. Tudo em letras minúsculas. Então ele ficaria assim. Então Meira, opcit, não é itálico. Até que se mude a norma, não é itálico. Não é dessa forma. Eu acredito que essa norma, a NBR 10.520, é de 2002. Eu sei que ela está passando por revisão, mas até o presente momento em que eu estou gravando este vídeo, dia 12 de agosto. Então aqui, dia 12 de agosto, até o presente momento ela não mudou. Quando ela mudar, obviamente, eu vou fazer um vídeo completo sobre as alterações. Então não é itálico. Então aqui, Meira identifica. Bom, aqui eu chamo novamente o mesmo autor. Então eu vou substituir esse trecho por esta forma. Ainda de acordo com o autor citado, foi destacado, então destacou-se ou foi destacado, enfim. Aí continua o seu texto. Então olha só. Eu chamei ele aqui uma vez, opuscitatio aqui, de acordo com o autor citado, de acordo com o referido autor. Então aqui, como eu estou falando desse parágrafo, eu não preciso nem citá-lo aqui novamente. Porque ainda estou referenciando o mesmo trabalho e está claro que é o mesmo autor. Bom, e aí vem novamente ele aqui. Evite de fazer isso. Não fique fazendo isso toda hora. Isso demonstra que você está com preguiça de estudar. Então, a não ser que cada trabalho é um trabalho, obviamente, mas não faça essa análise tão grande em cima de um único autor. Coloque os autores para conversarem. Bom, mas enfim, então você já usou aqui o opuscitatio, você já colocou de acordo com o autor citado. Então, não tem problema nenhum você voltar aqui e colocar de acordo com o Meira. O trabalho de o Meira, biriri, baroró. Então, aqui eu não preciso colocá-lo novamente, porque eu estou, a não ser que eu mude de assunto. Mas aqui eu não mudei de assunto, continua. Aqui eu estou falando de todo este trabalho. Então, neste sentido, o autor afirma que a formação docente, tal, 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 pronto. Pronto, então eu tenho diferentes formas de trazer essa discussão de uma forma com que não fique repetitivo. Mas não tem problema nenhum você repetir. Ah, fica feio. Não interessa. Está correto. Essa maneira que eu coloquei para vocês está correta. E se você ficar toda hora chamando o autor pelo sistema Autordata, também está correto. Tudo bem? Está claro? Se não estiver claro, deixe as suas dúvidas aqui no canal, que vai ser um imenso prazer responder. Deu para entender? Fácil, né? Não é nada complexo. Agora, tome cuidado para que você não repita muitas vezes o mesmo autor. Isso polui o texto e isso demonstra, inclusive, que você não tem muita leitura. Portanto, prefira colocar os autores para conversar ao invés de pegar um único autor e fazer várias vezes essa citação. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para eu saber se eu estou ajudando. E deixe aí nos seus comentários se você entendeu, se você não entendeu, se foi útil, se não foi. Tá bom? É um imenso prazer poder ajudar. Um forte abraço. E até o próximo. E até o próximo.